Ela me conheceu Ganhando o salário Fiz passeio em chão Pra chato do ar Até o dia à noite Fizemos amor na rede Só tive armado o aparelho O covote eu vou tá agora, amor Me fez coisa, o congeladeiro, amor Eu tô feio 10x Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Tô bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Tô bom Ô Miguel O covote eu vou tá agora, amor Eu tô feio 10x O covote eu vou tá agora, amor Tô bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão Fazer amor no meu colchão Tô bom Ô Miguelzinho bom Ô Miguelzinho bom Florinha dos negados com o BHX Miguel cantor Chama o papai Isso é o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau 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 Tchau